A Corrida de Rua Evolua está na terceira edição em Pato Branco e já foram 19 no sudoeste do Paraná. Nesta edição teve a participação de 900 atletas no percurso de 5 quilômetros, percorrendo a extensão da Avenida Tupi na zona sul de Pato Branco. A Corrida de Rua é uma modalidade que vem ganhando muitos adeptos no Brasil e no mundo. De acordo com o relatório Práticas de Esportes e Atividade Física, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em parceria com o Ministério do Esporte, 25% dos brasileiros afirmaram praticar corrida ou caminhada com alguma frequência. E segundo estimativas recentes, existem mais de 5 milhões de corredores no Brasil. Gerar qualidade de vida parece ser a principal motivação para estas pessoas levantarem cedo numa manhã de domingo para a prática da Corrida de Rua. A dupla de amigas Lourissi Casagrande e Leuci Marquezine, na melhor idade, participaram da corrida felizes por ser a primeira vez que participam de um evento assim. Foi muito legal para nós porque foi a primeira vez que a gente participou. E a gente vai voltar a participar de novo. Foi ótimo, gostei. Nunca tinha participado pela primeira vez, mas... Foi a primeira vez, né? Primeira vez. E qual a parte mais difícil para a senhora? Não achei. Para mim foi um pouquinho subidinha, mas tudo certo. João Silveira, 56 anos, veio de São Lourenço do Oeste participar da Corrida de Rua. Conta que quando tomou a decisão de praticar o esporte, sua vida mudou, saindo da obesidade e da vida sedentária para um novo momento de felicidade. Pesava 140 quilos, fiz cirurgia bariátrica e estou participando de um esporte. Agora entrei para o esporte, para a corrida. É desafiador, mas é muito pessoal. Tem que correr para saber como é que é. Já o atleta Everaldo Bertazzo começou a praticar o esporte para perder peso e acabou se transformando num ultramaratonista. Já tendo participado dos principais eventos do país, como a Corrida de São Silvestre e ultramaratonas pelo país. Me apaixonei pela corrida e não parei mais, né? É uma sensação muito boa. E o pessoal que está aqui, que você vê esse pessoal aqui, é todo o pessoal do bem. O pessoal que está focado no esporte, está tentando um... uma saúde melhor, por isso que estão aqui, né? Saúde, perder peso, qualidade de vida, envelhecer com boa forma. Os motivos são diversos, mas todos parecem muito bons. O que nos leva a uma pergunta, e o seu motivo? O que você espera para dar, como dizem, um up na sua vida?